Olá pessoal, hoje eu tô aqui nos Estados Unidos no quarto de hotel Aí ontem eu fui no shopping e achei essas balas mais estranhas que eu encontrei Papel comestível e tinta na caneta comestível Lixo tóxico e esse spray de massa verde que arde na boca Mas antes deixa o like e se inscreva no canal Hoje pessoal eu só vou abrir essa Deixa nos comentários o de amanhã qual que eu abro primeiro Esse foneworks aqui ou esse lixo tóxico Qual que eu abro primeiro Então vamos abrir Então pessoal aqui tô abrindo Abrindo esse spray Como diz Ah Calma Deixa aqui E aí, será que deve ter um gostinho bom? Será? Eu acho que não Diz aí galera, que gosto deve ter esse spray de maçã verde? Pelo que tá aqui, arte Ele não tem uma cara boa aí na embalagem não, hein? Quer dizer um cara Mostra ele pra galera Olha a cara Deixa eu ver Olha a cara E o arrede, ou seja Cabeça, guerra Guerra, cabeça Sei lá A cabeça fica em guerra? Será? Será? Será contra... Vai ser engraçado, hein? Será contra a dor? É... Foi Na verdade é uma bala bem doida Espera aí Como é que funciona isso? Só espirrar na boca? Primeiro passo deve ser Bote o seu linguão pra fora Segundo passo deve ser Dê uma esprezada E aí, aí? Ah, não foi Tenta de novo Deve ter alguma coisa aqui Não, aí você vai abrir, né? Dá uma esprezadinha aí Não Tem que subir O líquido tem que subir Dá uma esprezada na mão Pessa aí Isso Pronto Agora vai aí Caraca, é muito ruim Ai, bem que a cara desse cara aí A embalagem não tava muito boa, não É muito ruim isso, velho Qual a sensação? Horrível Deu ruim, deu ruim Horrível Produção, abre a boca Não, por favor, não Aqui, ó Abre a boca, produção Muito ruim Então amanhã a gente vai ter Aqueles dois ali, né? Aqueles dois É Lixo tóxico E o caderno de anotações comestível É, sim Vota aí Nos comentários Se inscreve no canal Vamos finalizar aí Com essa careta feia Senão você vai tomar Uma esprezada dessa Então, galerinha Até o próximo vídeo Tchau